Eu não acredito, eu não acredito, o Shadow, o Shadow está atacando e a minha outra equipe em outra ilha pediu reforços, vamos lá, nossa, justamente agora que a desertificação está piorando, olha só como é que está o estado, será que é o Shadow mesmo? Eu tenho que me preocupar com muita coisa ao mesmo tempo, tanto com essa desertificação, tanto agora com o Shadow também, vamos lá, eu espero que seja ele, vamos ver, tomara que seja, o Shadow que destruiu a nossa instalação, que poderia ter sido controlado até pelo Thanos, vamos ver como é que ele está, só deixa eu dar uma última olhada no parque, nossa, está feio mesmo, tudo está virando areia ali, bom, vamos lá, Bora Estamos chegando agora na Ilha Pena, vamos sobrevoar aqui e ver o que está acontecendo, bom, será que o Shadow conseguiu nadar até aqui? As nossas instalações, aquelas que reviviam, né, ou ajudavam os dinossauros, se localiza bem para lá, eu vim de lá galera, vocês podem até ver a ilha lá ao fundo, Vou dar um zoom para vocês, olha lá, então galera, será que o Shadow está mesmo por aqui? Vamos dar uma olhada, aqui em cima parece tranquilo até, não estou vendo nada demais, aqui está quebrado, é um problema, tem que mandar a segurança arrumar, e é Indominus ainda, olha ali, eita nossa, vamos subir aqui, eu não quero pegar nos fios, perfeito, vamos descer, Bom, aqui está tranquilo também, ué, nos chamaram para uma emergência, mas não tem nada, vamos dar uma olhada, vamos continuar procurando, Estou vendo, olha lá, será que é o Shadow? Deixa eu chegar mais perto para observar, o Shadow tinha uma coloração diferente, vamos ver aqui se é exatamente o Shadow, Aí vai ter que parar antes, ah galera, não, não é o Shadow, não é, ah, justamente quando a gente teve um pingo da esperança, não é o Shadow, o Shadow tem uma marca no rosto, Vocês lembram, ele é meio marrom, está meio escuro para vocês, mas com certeza não é, vou abatê-lo antes que ele acabe ferindo alguém, vamos descer o sarrafo nele, isso aí, caia, vou colocar bem na cabeça agora, Morri! Ah, não precisou, aí, a nossa mira já está excelente galera, isso aqui é fechinha para a gente, todo desesperado lá, me mandaram no rádio e era só isso, Bom, vou pedir agora para a equipe descer e transportar para outra jaula, porque essa aqui, peraí, deixa eu pegar um ângulo legal aqui, aqui ó, Essa aqui ela está com um buracão, ó, tem até pessoas saindo da jaula do T-Rex, provavelmente eles devem ter, sei lá, aberto sem querer, de alguma maneira, não sei, Bom, vamos chamar a equipe e agora ela fica encarregada com o T-Rex, bom, infelizmente foi alarme falso, vamos voltar, mas não vamos perder a esperança, claro, o Shadow pode retornar algum dia, Eu espero que sim, né, quem sabe, o que será que aconteceu com ele? Bom, vamos voltar para a nossa ilha, o quanto antes, porque a desertificação está sinistra. Eita, sério? Não tem nenhum dia que eu saí da ilha e já está quase um deserto aqui, nossa, essa desertificação acelera, eita, está rapidinho, Nossa, olha só, isso aqui vai virar um deserto, não é possível, tem que chover o quanto antes, o mais rápido possível, bom, eu vou pousar ali na nossa área, E aí a gente já começa aqui a colocar outros dinossauros e ver o que a gente pode fazer, bom, aí, deixa eu dar uma olhadinha, Aqui os nossos Deinônicos a pedidos de vocês já estão prontos, vou liberá-los aqui, vamos lá, e pronto, liberados aqui, Temos que criar, né, mais quatro ou três, na verdade, na verdade, três, né, Archeonitomimos, vamos colocar aqui, e vamos dar uma olhadinha também nesses três, Vamos ver quem é que foi aqui eliminado, um estiracossauro, essas batalhas ocorreram enquanto a gente não estava, né, infelizmente, Um iguana aqui também, deixa eu ver, outro iguana, nossa, caraca, quanto iguana, velho, extinção dos iguanas, Deixa eu dar mais uma olhadinha por aqui, nós temos a nossa família de Alberto, né, eles estão ainda perto do pântano, O pântano deu uma paradinha, ele estava crescendo, mas como não choveu mais, então simplesmente ele parou de crescer, Pode ser que até a gente perca essa parte aqui, triste, triste. O nosso sucumimos está bem aqui, eu não sei o que ele está fazendo aqui, estou vendo ele voltar para lá, Está dando uma passeada no território alheio, no território do Car... do Alberto... não, do Alberto não, do Carnotauro, né, Se bem que o Carnotauro agora veio para cá, então, não sei, acho que ele desistiu do terreno dele ali. Não, 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 se eu não me engano, eu vi alguns Archeonitomimos no deserto, é, aqui, ó, Aqui tem um, e tem outro ali também, cadê? Aqui está ele, ó, ah não, é o cabritinho isso aqui, vai, cadê? Ah, estão no terreno rochoso, olha só, estão bem na sombra, não dá para ver direito, mas estão bem por aqui, ó Hum, eles vieram até aqui para se esconder dos predadores, olha que inteligente, e essa área aqui, ó, eita, desértica agora, vamos chamar de deserto já, galera. Se isso aqui tudo desaparecer, é deserto, você já sabe, eu só espero que não pegue mais essa área para cá, tomara. Vamos liberar aqui os Archeonitomimos, beleza, já saindo aí, agora temos raptores no nosso safar, olha só que bonito, esse aqui é azulzão, os raptores meio que se separaram aqui, ó, começou bem, começou separando já, olha só. Não, eles estão procurando um local ainda, por isso, estou correndo para cá os meninos, dessa vez essa área aqui, está sendo dos predadores, os herbívoros acabaram ficando para cá, né, mesmo assim, ih, rapaz, está o Alberto aqui, vai querer pegar, nossa, tomara que não, Safira, 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 sai daí, o mais rápido possível. Ó, moleque, ó, o bicho vindo, moleque, ó, o bicho vindo, moleque. Não queremos que você seja devorada. Nossa, ainda está aqui o corpo do Igonodonte. Eita, coitado. Que triste. Aqui temos alguns Euplocéfalos. Olha só. Deidônico querendo peitar o Euplocéfalo. Vai peitar? Deu umas mordidas, velho. Eita. Ah, não, não apreitou, não. Vai sair correndo agora. Nem tomou água e já quer para treta, olha só. Está com sede e já está tretando. Não, não, não. Então vou dar o fora daqui, está ligado, meu irmão? Esses raptores, raptores. Depois toma uma na orelha e não sabe o porquê, né. Ficou chorando daí. Aqui tem mais um correndo. Ih, vai pegar, será? Não. Yoshi, sai daí. Yoshi, corre. E aqui que temos uma briga. Eita, belele. O Nilo versus um Trike. Também temos uma briga de Alberto aqui. Só vamos dar uma olhadinha nessa aqui primeiro. Enquanto isso, passeando aqui atrás, né, os Brachiosauros. De boa. Cabeçada. 54%. 45%. Nossa, está tendo... Acho que esses carnívoros já estão em Larnum, né. Já estão começando a eliminar tudo. Aí, o Triceratops... Eliminado. Yoshi aqui está brigando com o Dana. Eu falei que ia ter treta aqui? Falei? Olha a sua mão, velho. Vai espancar ele, será? Eita, pão na cara. Tapou que deixou o momento sem dizer vida. Esse aqui está com 55 agora, mas... Nossa, será que vai derrotar o Dana? Vamos ver. Ou não. Ou sim. Nossa, derrotou. Caraca, perdemos um Dana já. E aí, o Igona espancou, velho. E aí? Subiu isso. Subiu, tomou o chute e dormiu pra sempre, né. Eu estou chorando. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Coitado. Mas bom, vamos dar uma olhadinha. Agora sobrou, né. Menos raptores. Ah, era estiraco. Eita, aqui ó. O Alberto pegou um. E o Gorgon pegou o outro. Nossa, esses Carnotauros e Albertossauros e tudo. Estão fazendo a limpa. Na verdade, foi dois Albertos, né. Não foi um Carnot e um Alberto. Foi dois Albertos mesmo. Ah, galera. Estamos perdendo muitos herbívoros. Temos que parar com isso. Aqui, ó. Mais um. Nossa, estão fazendo a limpa, velho. Está cheio de carnívoros. Tá, agora chega, galera. Enquanto caiu aqui mais ou menos uns cinco herbívoros, caiu só um carnívoro. Muito carnívoro. Olha só, eu falei que os Velociraptors iam... Velociraptors não. Os raptores. Iriam ficar por aqui? Ó, já estão aqui os meninos. Estão aqui eles. Aqui tem alguns Arcanitomimos correndo pra lá e pra cá, assustados. Certo eles, né. Porque tem muitos predadores por aqui. Aliás, o Carnot tá gritando aqui, ó. Querendo pegar. Ih, olha só. A caçada agora, galera. A caçada do Deino. Será que pega? É, vai pegar. Já era. Tá se preparando. E... E... Pegou. Nossa, desprevenido. Eles têm vantagem aqui porque, né... Eles ficam ocultos no meio dessas gramas. Então os dinossauros nem conseguem enxergar os herbívoros, né. Nem conseguem enxergar eles. Tão passando correndo aqui, aliás. Eita, tão fazendo a limpa, velho. Capaz de pegarem outros. Olha, ele tem até o cabritinho correndo. É, correu pra lá eles. Já era. Mas bom, galera. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, coloquem herbívoros agora. Deixem nome para herbívoros, tá bom? Porque a gente já tem bastante carnívoro, então vamos meio que dar uma pausa. Beleza? Valeu então a todos. Muito obrigado por terem assistido. Valeu. Até mais e tchau. Até o próximo episódio. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.